Maria é aquela que sempre une as famílias, sejam elas paraense ou não. Então, essa é a importância dela, a importância do sírio também, que é a união, a representação de todas as famílias unidas, seja ele no almoço, seja ele na transladação ou nas processões. Todo ano, Maria sempre me dá, seja uma, duas graças alcançadas. Esse ano, a principal foi eu ter conseguido trabalhar aqui na Fundação Nazaré, que foi num momento muito difícil, onde eu pensei que jamais eu iria conseguir me chamar. E essa foi uma grande realização na minha vida.